Tá gravando? Não. Tá ou não tá? Não tá. Então bota aí pra gravar. Tá gravando. Caraca, velho. Só dá isso da lá na puta. Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer, vai trazer um quadro novo pro canal. E nesse quadro a gente vai fazer alguns experimentos, então é um desafio. Não é algo que vocês pediram, mas é algo que ou surgiu da nossa necessidade, do nosso querer, assim, a gente queria fazer alguma coisa e inventou, né? Como é o caso de hoje. Ou a gente só, mano, inventou uma porra muito doida ou achou que poderia dar certo alguma coisa e tá aqui, mano, testando essa parada. A gente não é algo que inventou, né? A gente tá, mano, o que a gente vai gravar? Aí alguém trouxe uma sugestão pra gente. Uma fotinha. O que vocês têm que fazer também, dar sugestões de vídeo. Será que rola de fumar dois rochas ao mesmo tempo? Porque o que que rola? Tem duas mangueiras, né, velho? Tem nada de duas mangueiras. Tem. Mas dois rochas não tem. E o que que a gente ia fazer? Bom, isso que eu não sei. A gente tem que chamar os especialistas, né? A gente chama aqui, nesse canal maravilhoso, uma pessoa que já veio algumas vezes. É bom, é sucesso, é uma coisa maravilhosa. E é nosso engenheiro, é nosso mestre de obras aqui no canal, Vinão Vinoso. Chega pra cá. Fala, galerinha. Como vocês estão? Saudade de mim? Vamos ter um ótimo. Acho que a gente vai voltar a chegar a voltar. Mano, na moral, a gente tem que comprar um sofá maior. Quando vier os três. Esses convidados de mesa, foda. Vinão, o que que você trouxe aí pra nós? Apresenta isso em mim. Então, como a gente tava falando, um rocha de dois rochas. Um rocha de dois rochas. Um rocha com dois rochas. Então, aqui é bem prático, porra. Só a gente pegou canação normal, de água fria, né? Fez aqui um T, um joelhozinho pra cada lado. E pegamos a parte de cima do sultan. Pra ficar melhor, mas bem acabado. E aí ficou isso aqui. Tipo um chifrinho, sei lá. Tem uma dessas assim. Um homem sem chifre é um animal de defeso. É isso, Bernardo. Então, pegamos aqui essa invenção maravilhosa do Vinão. E como eu falei, nesse quadro maravilhoso aqui, a gente vai testar essas invenções, mano. Doida, idiota. Essas imagens que aparecem no Facebook e tudo mais. Fala, meu Deus. É... Fumando naga numa garrafinha de Skol Beats. É... É... É já é craque isso. Um bagulho. Dois rochas ao mesmo tempo. Só abaixa o nível do canal. Então, a gente pegou aqui... O que a gente não faz por visualização, não é mesmo? E vamos fazer. Só que, peraí. Ficou muito fácil pra gente. Porque o Vinão, ele fez tudo. Fez toda a engenharia aqui do bagulho. A gente ia colocar alguma coisa diferente pra mim e o Bernardo. Diferente. Diferente. Parada assim. E como a gente sabe que vocês gostam de desafio de rochas. O que a gente fez? São dois rochas. São dois integrantes do canal. Tem o Vinão, né? Mas são dois integrantes do canal. E o que a gente ia fazer? O que a gente fez, no caso? Eu montei um rocha. O Bernardo montou um rocha. A gente vai aí, mano... Enquanto a gente tá testando. Ver se funciona esses dois rochas. Porque a gente não sabe. Pode ser um... Mas você tá indo aí no canal. Ninguém aqui é idiota. Funcionar, funcionou. Mas vamos ver se dá pra sentir o gosto e tal. E eu não sei o que o Bernardo fez. O Bernardo não sabe o que eu fiz. Não vamos prologar muito. Vamos pro rocha e pro desafio. Tem teste e tudo mais. Tamo junto. Mano... Isso foi uma palhaçada, na moral. Tô puta que pariu. Aqui, velho, a gente colocou o meu rocha. Aqui, o rocha do B. Nessa putaria, é muito simples o funcionamento. Como o Vinão falou, os cana aí. Dos nomes que eu não sei o nome. Dos bagulhos. Joelho. Aqui, tem joelho. Joelho. Tem os escambalos. A gente colocou aqui, né? Dois bagulhos do Narg Mani Sultan. Da marca Sultan. Mani. E aí, pra ficar mais fácil e tal. Mas daria pra fazer de outro jeito. Só encaixar no rocha direto o cana. Mas assim a gente achou... A gente não, né? Porque a gente não faz porra não nesse caderno. O Vinão achou mais fácil. Então, Vinão. Dá umas puxadas aí. Mostra pra gente como é que tá saindo o tipo o Márcio. Se tá saindo. Puta, que pariu, hein? O Márcio tá bom pra caralho. Que porra. Mas você sabendo o rocha de cada um. Tá dando pra, tipo... Tá saindo os dois mesmo? Tá saindo saindo de um? Cara, tá saindo os dois. Tá uma mistureba aqui meio complicado de saber. Pra mim. Mas eu e pra mim. Que não tenho prática. Mas o que você acha? Parece que realmente, tipo... Como se fosse 50-50 no rocha ou, velho... Mais sabor... Como é que é? Cara, depende da essência, né? Porque tem aquelas essências que deixam o sabor mais aparente. Então você acaba sentindo mais ela. Mas assim... Tô sentindo dos dois. Top. Então vamos começar os testezinhos. Mas como é um desafio, né? Então vamos passar aqui pros dois pra saber e descobrir qual é de cada um. Boa. Boa. Boa, Boazinho. Dá três puxos. Boa. Dá três puxos, passa pra mim. Aí você diz o que você tá achando dessa palhaçada toda. E, né? Tenta descobrir a minha esponça. Calma, você morreu, cara. Não, menino não. Menino não. Meu menino não vai ter quatro carvões de ouro. E dois nozes. O dobro de diversão. Primeiramente, gambiarra, mano. Mano, o mal do brasileiro é o brasileiro. A NASA vai chegar aqui, hein? A NASA ainda vem, mano. Eu tô sentindo. Mano, é por isso daqui que os esterestes não entram em contato pra gente. Bom, deu uma viradola no carvões. Vamos lá pra meu teste. Meus e morro. Se importa sim. E aí, o que você tá achando? O que você achou primeiramente da engenhoca, né? Eu tô começando a achar que eu tô sentindo gosto de plástico, Botafé. Mano, o câncer tá vindo de mortinha já, mano. O motorônio já tá ali tocando a campanha, velho. Que isso, mano. Fumar é pra justiciar a saúde. Se puder, para. Se não puder, chama nós. Tamo junto. Então, vamos lá. O que que tá rolando aqui? Dá pra sentir os dois nós. Como eu falei, eu acho que perdeu um pouco o sabor. Eu, particularmente, prefiro fazer o meu roste, pá e, tipo, fumar meio a meio, em questão do sabor. E, pro desafio, eu não faço a mesma ideia. Tá. Quantos chutes pra cada? Três. Três chutes. Três. Qual é a sua marca, Deus? A minha é a Atchia. Atchia? A minha é tão giro. Imaginei. Por isso que eu tô sentindo gosto de plástico. Foda que pariu. Eu tenho um chute na cabeça. Ah, então aqui é a Atchia Super Hero, sei lá, Hulk. Não. Não sei. Eu acho que você anima, a produção pode estar me tramando. É a Orange Soda? É. O que foi o que o produtor falou? O André botou uma foto, uma foto da laranja aqui no cantinho da perna. Você vai ganhar, Bernardo. Mas é porque, tipo, eu já, eu senti... Quem vai levar a chanelada? A última vez o Claudinho leva a chanelada. Quem vai levar a chanelada hoje? Fica até o final do vídeo que você sabia. Eu tava entre ou o Luke ou a Orange Soda. Ok. Vamos lá sobre, um pouquinho sobre o meu gosto de arte. É só pro vídeo não ficar grande. Eu vou tentar ser o mais enxuto possível. Eu cheguei a um ponto na minha vida que a Atchia, pra mim, sempre tem gosto de Atchia. É um gosto muito padrão deles, que pra mim se assemelha muito a plástico. Não tenho nada contra a marca. Tenho umas essências boas. Tenho gostos muito legais. Eles apostam em coisas brasileiras. É muito massa. Então, velho, a Atchia tem seu valor, sim. Mas não é muito do meu gosto. E, velho, cada um tem o seu. Então, mano, é algum Atchia Super Hero. Eu não vou acertar, né? Não é Atchia Super Hero. Não é Atchia Super Hero. Ah, então é, mano, Atchia Amazônia. Só tem isso aqui. Acertou isso, né? Caralho, é mesmo, filho. Quem não sabe, Atchia Amazônia é um cupo açô. Então, foi com um cupo açô com um fantô laranja. Então, pro mix, que nota você está vendo? Zero. Estou brincando. Mano, não é ruim. Mas também não é meio maravilhas. Então, quatro. É, quatro, 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 meio. Ah, na média aí, mano, cinco até seis. Dá pra fumar de boas. Foi o Aranço da do caralho. Então, empolgou bastante aqui. E pra engenhoca? Estou sem palavras. Mano, pelo volume de fumaça que você vê, que é muito bom. Fih, é do caralho. Aí agora, um papo sério aqui pra vocês, mano. Não vai prejudiciar a saúde. Então, o que a gente está fazendo aqui é pegar, mano, materiais que não foram testados, não foram aprovados por aviso ou por qualquer órgão de regulamentação, está expondo eles a alta temperatura e inalando. Você, mano, menininho aí, bonitinho, que está vendo esse vídeo, menininho, menininha, que tem um QI acima de zero, já vai perceber que essa soma aí está dando em algo que não é legal. Então, mano, como eu falei, foi uma parada que, velho, é muito legal de ver aqui no canal, a gente é muito retardado, mas eu não aconselho aí. Eu já estou vendo aí. Eu não aconselho você fazer em casa. Não aconselho você fazer em casa. Então, mano, gostou desse engenhoca? Bom, você vai se inscrever no canal, você vai dar um like nesse vídeo. É, meninas, André Delgado, não sei qual o Instagram, é André Delgado, né? Baixado André. Baixado André. Parar de seguir. É, mano, já deu e vai levar a chinelada ainda. Pode ir? Cuidado com o narco. Era para doer? Ele está tremendo. Tudo bem, o André está se cagando por dentro. Terminando o vídeo aqui, mais um vídeo com o Vinão. É, primeiro vídeo aí dessa série de gambiarra, de terra. O Engenharia do Nargas. Engenharia do Nargas. Então, mano, se você curtiu, se esse vídeo foi relevante, se você pensa em fazer uma merda dessa, se você já fez uma merda dessa, ou qualquer outro tipo de gambiarra, mano, deixa o seu like, se inscreve no canal, entra lá no nosso Instagram, segue nós, está aí no vídeo. Tenha um contato mais próximo com nós e mandar mensagem, mandar coisas. Não esqueça de dar o joinha. Se gostou, pode também dar o like. A gente vai entender também. Comenta o que você não gostou. E estamos juntos. Estamos juntos. É isso. Quer mais algum vídeo desse aqui? Quer mais? Manda mais. Quer mais? Mandar para nós. Quer mais? É isso. Falou!